Bom dia, meu amor, bom dia! Tinha de arrumar o cabelo, né? O meu, pelo sinal, tá bem sujo, bem bagaçado mesmo. E hoje nós vamos testar produto novo da Abelha Rainha, que foi lançamento aí na campanha, que já tá acabando, infelizmente. Mas esse mês ainda vale, que é aí a campanha 03, tá valendo até esse mês. Depois já muda, né? Mas que vem já a nova campanha. Então nós vamos testar hoje aquela linha terapia pra cabelos, amiga. Já mostro pra vocês todas as promessas deles. Já deixe nosso like cheiroso, maravilhoso, amoroso, amigo, do amorzão. Se inscreve no canal se você gosta da Abelha Rainha, se você tá conhecendo. Tá sendo importante pra você os vídeos, se inscreve, porque sempre venham com vídeos da Abelha Rainha aqui no canal. Tem uma playlist e tudo mais. Então se inscreve e fica por aqui, tá bom? Bem, eu peguei a revista aqui, ó. Eu comprei a máscara, ó. A máscara terapia, tá vendo? Nós vamos tá fazendo a aplicação aqui com vocês. Eu vou tá fazendo a aplicação com vocês. E comprei um shampoo, tá? Comprei o shampoo e a máscara, olha só. Comprei os dois. Então eu vou pra lavando o meu cabelo com shampoo. E depois eu vim aqui pro nosso cantinho aplicar a máscara com vocês. Depois que eu lavar o cabelo, eu vim falando pra vocês o que eu achei. Se ele lavou bem, se fez espuma, o cheirinho e tudo mais, tá? Tratamento, tratamento intensivo para cabelos severamente danificados. O meu cabelo, ele não é severamente danificado, porque eu faço cronograma, então eu cuido bastante dele. Então ele não é um cabelo totalmente bagaçado, totalmente danificado, totalmente, né? Destruído, não é. A promessa dele é isso. Tem quatro passos. Tem. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Os quatro passos. Tá vendo só? E aqui atrás fala assim, ó. Terapia regenerativa. Propriedades nutritivas, hidratantes e regenerativas. Trato os fios severamente danificados por químicas. Meu cabelo, ele também não tem química. Eu não faço nada de química nele. Ele não tem alisamento, não tem relaxamento, não tem botox, não tem nada disso. Mas a gente usa assim mesmo, né? Porque a gente quer um tratamento mais forte aí. Aumenta força, elasticidade e resistência da fibra. Proporciona brilho, maciez e redução do frizz. Resultado desde a primeira aplicação. Ele fala que o shampoo, ó, ele tem 300ml. Limpa e trata os fios, deixando o cabelo mais resistente. E a máscara, é a máscara terapia regenerativa. Trata, recupera e fortalece os fios. O shampoo de R$19,99 dá por R$13,99. E a máscara de R$31,99 dá por R$19,99. Então, eu comprei os dois. Eu também já quero também esse spray. Tem um spray aqui também. Spray terapia regenerativa. Que ela repõe a massa e densidade de capilares. Além de abrir os cabelos. Então, o meu próximo que eu vou comprar esse mês vai ser esse spray aí, tá? Bom, eu vou lá lavar meu cabelo então com shampoo. E venho aqui com vocês. O problema não tá nem parando, gente. Tão duro e sujo que ele tá. Vou lá lavar com shampoo. E volto aqui pra poder passar a máscara com vocês, tá? Aí, como o sempre, depois eu vou secar meu cabelo com secador, tá bom? Tu tá pensando em cortar ele um pouquinho. Cortar um pouquinho mais as que essas pontas, esse rabo aqui, ó. Mas, enfim. Eu vou lá, lavo e venho aqui com vocês fazendo a aplicação. E depois eu saco meu cabelo com secador, como eu faço sempre. E eu mostro pra vocês aqui a finalização de tudo, tá bom? Então, vou parar de subir os meus shampoozinhos. E eu volto. Pronto, vidas, ó. Acabei de lavar meu cabelo com shampoo. Lavei três vezes com shampoozinho, ó. Só desculpa esse sol aqui, porque o sol tá bem aqui hoje, gente. Coloquei a cortina aqui, mas não adiantou muito, né? Mas tudo bem. Lavei três vezes com shampoo. Ele é um shampoo um pouquinho perolado, ó. Tá vendo? Mas coisa pouca. Ele é um tiquinho só perolado. E eu percebi nele também, quando eu tava lavando, que ele não deixa o cabelo áspero. Ele deixa o cabelo mais molinho, sabe? Por conta dessa pérola aqui dele, né? Se ele fosse transparente, aquele transparente, quase um shampoo de resíduo, talvez o cabelo ficaria mais rápido. Mas ele não. Ele deixa o cabelo até molinho, fácil de desembaraçar. Porque aqui eu só desembaracei ele, não passei creme ainda, né? Então eu gostei bastante. Tem um cheirinho muito gostoso. Na verdade, um cheiro bem tradicional dos shampoos da abelha rainha, sabe? Que esse cheirinho bem suave, bem gostosinho. Gostei bastante, lavou muito bem. Não deixou o cabelo embolado, nem embaraçado. E agora nós vamos fazer a máscara, amiga. Ó, você pode ir no cabelo em quatro aqui, ó. Eu vou tá aplicando com vocês. Vou abrir, ó. Vamos ver como é que é. A máscara fala complexo de proteínas, terapia regenerativa, cabelos severamente danificados. Como eu disse, no cabelo ele não é tão danificado. Mas é bom que dá uma potencializada aí, né? No cuidado. Louve massa e densidade para os fios gradativamente, deixando os cabelos fortes e hidratados. Ó, vamos ver quanto tempo que dá pra deixar no cabelo. Modo de usar. Aplique a máscara ao longo dos fios úmidos, deixe agir por cinco minutos e depois enxágue. Use de duas a três vezes na semana. Então é uma máscara que dá pra fazer de boa no chuveiro, né? Não precisa fazer fora. Só vou fazer a aplicação fora aqui com vocês pra gente poder falar um pouquinho mais sobre ele. Mas assim, dá pra usar no chuveiro tranquilo, gente. Que eu tenho preguiçinha de fazer hidratação fora do chuveiro. Pronto, ó. Cinco minutinhos, já tá tudo certo. Ele fechado. Eu consigo sentir o cheiro dele, gente. E o cheiro é muito gostoso. Vamos abrir pra ver a textura dele. Ó, que cheiroso. Nossa, parece perfume. Que delícia. Ó, ele é bem consistente, ó. Não cai do pote. Tá vendo? Vou colocar um tantinho aqui na tampa. Assim, ó. Que eu acho que é muito ainda. E vou começar aplicando no cabelo, tá amiga? Vamos lá então. Pronto, amigas. Olha, já passei creme em todo o meu cabelo. Fiz um coque baixo aqui, ó. E vou deixar um tempinho aí, os cinco minutos que ele fala. Aí, eu vou lá pro chuveiro. Vou tomar um banho, né? Porque só lavei o cabelo mesmo com shampoo. E vou tomar um banho. Agora eu vou tirar ele no chuveiro, mas na água morna. Ainda bem que tá calor, né amiga? Então, eu vou deixar uns cinco minutinhos. Vou enxaguar. E depois eu venho com vocês já com o cabelo pronto, escovado. Porque eu saio com o meu cabelo com secador. E aí, até melhor, dá pra ver melhor aí o brilho, a maciez e tudo mais. Ó, sobrou um pouquinho de creme ainda, ó. Nem coloquei tudo. Ainda sobrou. Porque a gente não precisa enxarcar o cabelo de creme. É o suficiente, realmente, o cabelo poder absorver aí. Até que facilita na hora do enxágue, né gente? Quando vocês forem colocar máscara no cabelo, não precisa encher de máscara, não. É o suficiente. Viu que o seu cabelo recebeu a máscara? Tá ótimo. Não precisa ficar passando um monte de máscara em cima. Porque só vai complicar na hora do seu enxágue. Ele é extremamente cheiroso. E na hora que a gente passa no cabelo, a gente sente o cabelo molinho. Aquele efeito de esmaia que a gente ama, que eu amo demais. Então eu gostei, porque ele fica também fácil pra desembaraçar, né? Porque a gente já vai enluvando, já vai desembaraçando. Eu pelo menos faço isso. Então ele tem um cabelo muito molinho. Ele é muito, muito cheiroso. Extremamente cheiroso. Cheiro de perfume, juro. É mais cheiroso até que o shampoo. O shampoo hoje tem um cheirinho bem mais leve que a máscara. Mas é bom, né? Que daí o cabelo fica bem cheirosinho. Bom, então eu vou lá deixar o cabelo aqui agindo um pouquinho, tá? Quando eu voltar aqui, já vou estar com o meu cabelo pronto, seco, escovado. Eu vou falar pra vocês sobre máscara, sobre brilho. E o que eu achei desse kit aqui, ó. Terapia da velha rainha. Vou até colocar uma toquinha aqui, então. Então um pouco a gente volta com o cabelo pronto. Pronto, vidas. Olha, terminei o meu cabelo. Você sabe o que eu cortei? Cortei um pouquinho só. Acabei de terminar, ó. Ainda não apliquei o reparador de pontas, o silicone. Só sequei mesmo. E passei chapinha hoje, porque amanhã eu tenho um casamento pra tocar. Então eu quis passar chapinha pra segurar um pouquinho mais também a escovinha aqui no calor, né? E olha o brilho que deixou, gente. Olha que brilhoso que ficou o meu cabelo com essa linha. Ela ficou muito... Ele ficou muito brilhoso, olha. Muito brilhoso, muito soltinho. Eu senti também que ele deu uma encorpada nos meus fios. Eu acho que pra quem tem cabelo fino, vocês vão gostar bastante. Quem tem cabelo fino vai gostar, porque ele deu uma encorpada boa, sabe? Nos meus fios. Gostei demais. Fora maciez. Foi fácil de secar também. Até porque ele tá mais curto, né? Como ele tá mais curto, ele também foi mais rápido e mais fácil na hora de secar. Mas eu adorei, gente. Que linha maravilhosa. Ele realmente deixa o cabelo mais forte e mais encorpado, sabe? Foi por isso que eu gostei mais. Vou passar aqui com vocês um reparador de pontas. Só um pouquinho assim, ó. Ui! Com o cabelo todo. Eu adorei, gente. Nossa, eu fiz escova. Eu saquei o cabelo em menos de uma hora. Demorou um pouquinho mais por conta da chapinha, né? Mas eu adorei. Olha que brilho lindo. Agora eu tô passando o silicone, né? Mas antes de passar o silicone, vocês viram que o cabelo ficou muito brilhoso. Muito bonito mesmo. Estou apaixonada nessa linha. Na verdade, assim, é difícil uma linha da abelha rainha, uma linha capilar da abelha rainha, não dar certo no meu cabelo. Todos até hoje deu certo. Nunca tive problema. Nunca me deu caspa. Nunca me deu queda. Nunca me deu nada. Pelo contrário. Sempre cuidou muito bem do meu cabelo as linhas da abelha. Aquela linha água micelar, eu amo. É maravilhosa. A linha de reconstrução também, eu adoro. Então, assim, são linhas que deu super certo. Todos os produtos da Intensiv deu certo no meu cabelo. E eu amei esse também. Se vocês gostaram do resultado, minha vida! Deixa o like do amor, se inscreve no canal, tá bom? Eu vou estar comprando o restante do kit, quero também o spray e o continuador. Então, fica aí por dentro. Se inscreve porque a gente já vem aí com a linha completa. Falando um pouquinho mais dos demais produtos. Vai no Instagram pra gente conversar um pouquinho mais. E é isso! Um beijo no coração cheiroso, maravilhoso. Que eu amo demais. Coração, quero soltar sua cara. A gente se encontra no próximo vídeo, meu amor. Eu faço um Instagram aqui juntas lindas e maravilhosas, tá bom? Beijo e até lá! Tchau! 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 Tchau!